O passeio de fim de semana da família Costa foi visitar a feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Em um espaço de 12 mil metros quadrados, adultos, crianças e adolescentes têm contato com inovações e experimentos. E várias criações despertam a atenção. Eu sou um ador de voo, que eu sempre quis ver como é pilotar um avião por dentro, pousar, meio difícil. Foi o terremoto ali, para ver como acontece o terremoto. Para mim foi o melhor. No ano internacional da biodiversidade, o tema da Semana Nacional de Ciência é Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. E foi justamente para mostrar como o estudo tecnológico e científico pode ser aplicado ao meio ambiente sem destruí-lo, que Luciano trouxe a filha de 9 anos à feira. A lição de hoje foi sobre como a fossa séptica produz água adubada para irrigar lá na frente as plantações. Eu gostei da parte de ciências, que eu olhei uma caranguezeira e olhei uns bichinhos que tem debaixo das folhas. Eu gosto de ciências e também gosto de tecnologia. Mostrei para ela a importância dos locais onde não tem saneamento básico, da importância de ter, na verdade, um cuidado especial com o número 2, com o número 1, que é a linguagem que ela entende do tratamento disso, que são as fossas, que ela não pode contaminar o lençol freático. No projeto da fossa séptica, a gente consegue, além de deixar de contaminar um lençol freático e uma água que está sendo usada para irrigação, a gente ainda cria adubo que ajuda no preparo do solo onde vão ser plantadas as leguminosas, as hortaliças que vão ser consumidas por essas famílias e vão ser vendidas gerando renda para essas famílias. O que está exposto nessa parte da feira é uma proposta inovadora, a tecnologia social. São métodos ou produtos desenvolvidos com a comunidade e que representam soluções para a transformação social. As tecnologias sociais podem aliar saber popular, organização social e conhecimento científico. Tecnologia, geralmente, quando você fala essa palavra, o que vem à sua mente, né, vem uma máquina, um equipamento. E no caso, tecnologia social, são simples práticas técnicas ou metodologias que são desenvolvidas em interação com a comunidade e para resolver problemas sociais ali da própria comunidade. Então, ela gera uma transformação social, ela gera melhoria da qualidade de vida, ela gera trabalho e renda. Então, esse é o impacto da tecnologia social na comunidade. Um galinheiro no centro de uma plantação circular de hortaliças e legumes de uma propriedade da agricultura familiar não está aqui à toa. A estrutura reproduzida nesta maquete foi pensada pela Embrapa e é financiada pela Fundação Banco do Brasil. Aqui tem tecnologia social baseada em três conceitos. A Fundação trabalha em consonância com a Agenda 21. Então, a gente trabalha pela sustentabilidade, pela proteção ao meio ambiente e pela transformação social. E a geração de trabalho e renda e a educação são os nossos focos atualmente.